Mas a gente vai mostrar agora uma história emocionante que uniu a vida de um menino e um escritor. É, é a história de um garotinho de 4 anos respondendo que queria ser adotado. Felipe, de 32 anos, contou que Joaninhas foi abandonado pelo pai aos 4 meses de vida. E a mãe criou ele sozinho. Durante as visitas, o escritor levava alimentos, fraldas e tudo que o garotinho necessitasse. O laço de amizade entre eles foi se fortificando, virou amor e o Felipe, então, decidiu adotar o garotinho. Um pedido que uniu a vida de duas pessoas para sempre. E que descrito? Aceita ser meu filho? Joninhas não segurou as lágrimas e emocionou não só o pai, mas a todos que assistiram ao vídeo, que viralizou nas redes sociais. E aí? Ó, você tem que responder. Tá, toma aqui a caneta. A resposta para a pergunta foi fácil de decidir. O que você marcou? Um sim? Você quer que eu seja seu papai? O que eu sou pra você agora, então? Papai Felipe. Papai Felipe, dá um abraço, então, no Papai Felipe. Toda vez que eu olho pra ele, todos os dias, eu sinto assim que eu sou o pai mais surtido do mundo. É um mix de sentimentos muito bons e que eu quero levar pra toda a minha vida e pra vida dele também. Você falou sim pro papai? Como é que foi? Você virou pra ele e falou sim? Sim. Ele é o que seu? Papai Felipe. É seu papai Felipe? Sim. Você gosta? Sim. E daquele momento até hoje, a vida deles é assim, sempre juntos. Agora, como pai e filho. A história entre o Felipe e o Joninhas começou desde o nascimento. O Felipe faz ações sociais. Em uma delas, conheceu o menino. Ele começou a ajudar a família do Joninhas. Até que um dia, tomou coragem e fez o pedido. Joninhas, quem que sou eu agora? Papai Felipe. Eu imagino que vai ser uma espécie de guarda compartilhada, porque a mãe dele também me aceita muito desde o início. Nós o conhecemos, somos muito parceiros nesse quesito e ela sempre levou muito bem a sensação. Eu acredito que vai ser um estilo guarda compartilhada, um pouquinho com ela, um pouquinho comigo, mas eu sempre presente na vida dele. Felipe é escritor e trabalha com projetos sociais há mais de 10 anos. A solidariedade acontece no Paraná e também aqui em São Paulo. Temos o nosso projeto social em torno de 10 anos aqui nas comunidades carentes. O Joninhas não é o primeiro filho. Felipe tem outros três. Mas a relação com o menino é diferente. É especial. Eu tenho três filhos biológicos, mais quatro outras crianças que eu apadrinho nas comunidades. Mas o filhão do coração que eu vou pôr no meu nome é ele. E eles se divertem. Balanço, escorregador, pega-pega, leitura. Felipinho. É o Felipinho? Sim. O super artista. Olha, mais uma vez foi o grande vencedor daquele do... Do... Do um pavabulho. Do um pavabulho. Olha lá. A gargalhada do menino entrega a felicidade que sente de ser amado pelo pai. Vou pegar o papai. Eu vou pegar o meu filho. E... Do outro lado. E quando assistimos ao vídeo que mostramos no início da reportagem, é só emoção. Esse senhor é do quê? É de alegria. É de saber que ele vai ter um pai agora. A emoção contagia a todos. Gente, é impossível não se emocionar com essa história. Tá todo mundo aqui muito emotivo. Eu, a minha equipe, também por trás das câmeras. Não tem como não se emocionar. É um amor lindo. É um amor sincero. É um amor puro. O que prova que o amor não precisa do sangue. O amor é realmente energia, né? Com certeza. Pra sempre, né? Pra sempre. No abraço afetivo, a certeza de que sempre terão um ao outro. Que história linda, né? Não tem como a gente não se emocionar.